Mãe, vai de novo irmão que ele vai sair, mas vem aqui, rei de cima. Deixe esticada, deixe esticada aqui, deixe esticada. Deixe esticada, Edu. Só deixe esticada. Tá caçado, tá lindo. Deixe esticada. Não, ele foi esticada. Ô, Fábio, se falta a sua. Só você, que a gente tem um... Ô, cara, ela tem uma esticada ali, é. Deixe esticada. Não, só você, já foi. Vai sair demais. Não, deixe esticada. Deixe esticada, ô. Relaxa, relaxa, cara. É que ele quer ver a bandeira, vê que ele tá saindo. Você solta, Fábio. Deixe esticada, você solta. Deixe esticada, você solta, você solta. Tá forte, calma. Tá indo. Isso é louco, que saída. Que saída, mano. Tá maluco. Olha isso. Olha isso. Você é doida. Olha. Olha. Só. É. Só pra... Só pra contas, vamos ver lá. Oi. Cacá. Deixa eu soltar os outros. Cacá. Descada. E aí, Marcelão, que dói! Ó, Rafa, ó! Olha aqui, ó! É pra alinhar a gente aí, cara! É pra alinhar a gente aí, cara! É pra alinhar a gente aí, pra vocês aí! Tá bom, hein, Marcelão? É pra alinhar a gente aí, cara! É pra alinhar a gente aí, cara! É pra alinhar a gente aí, cara! Aí, ó! Olha que soltura, mano! Olha isso! Olha isso! Ó! No zero! Olha isso!